Deixa eu conversar com a Rosana, nossa especialista em economia. Aí muita gente agora, né, Rosana? Bom dia, deve estar se perguntando agora. Ué, o que é que tem a ver a Rosana, mulher especialista em economia, entrar num bloco que está falando de Covid? Porque, infelizmente, o valor dos exames deu um salto, né, nessa nova onda de contaminações que a gente está vivendo. Bom dia, Rúdia, bom dia, nossos telespectadores. Realmente, uma pesquisa do PROCON realizada nessa semana aqui em Campo Grande, mas que vale aí, já que muitas farmácias são redes nacionais, apontou, Rúdia, que a variação nos preços dos exames de Covid, desde os testes rápidos até aqueles mais sofisticados, aumentaram até 254,4%. No caso, são exames de Covid-19 e influenza. Foram 15 estabelecimentos pesquisados, entre farmácias, laboratórios e hospitais clínicas. Os pesquisadores encontraram essa variação de 254,4% num teste rápido de sangue. Já nos exames laboratoriais, a variação chegou a 141,3%. A equipe procurou verificar tanto os preços quanto o tempo que se leva nesses laboratórios para liberar os resultados das modalidades. E essa variação maior que foi encontrada, de 200 e poucos por cento, os valores que foram verificados iam desde... Do teste rápido, tá, Rúdia? Eles acharam numa farmácia que saía por R$ 79,00 e num laboratório que saía por R$ 280,00. Ou seja, Rúdia, no exame, num teste rápido de Covid, daqueles que você vai lá, fura o dedinho lá e faz o exame, R$ 200,00 praticamente de diferença, né? Dá mais de R$ 200,00 quase. Então, pra você ver, assim, as pessoas devem buscar, realmente, os drive-thrus, as unidades de saúde. Eu não sei como é que está em Três Lagoas, mas eu acredito que já montaram aí o drive-thru? Já, Rúdia? De vac... Aliás, de teste, sim. Aqui está funcionando, aqui no Corpo de Bombeiros, né? Começou com 50 testes por dia, já aumentou agora para 80 devido à demanda. Tem que fazer um cadastro anterior, mas ainda tem gente, tem fila de espera para poder fazer esses testes. Mas o que me impressiona, né, Rosana, é que, infelizmente, desde o início da pandemia, a gente tem visto também que a pandemia, para muita gente, se tornou um baita de um negócio, né? Sim, o negócio é você ganhar dinheiro, né? Porque a lei da oferta e procura. Quanto mais se tem demanda, maior o preço. E muitas pessoas ficam desesperadas e preocupadas. Muitas pessoas não se vacinaram, Rúdia. A gente sabe que as pessoas que não se vacinaram estão tendo casos casos de COVID e de influência mais pesados, inclusive com mortes, que a gente sabe bem que isso está acontecendo. Então, quando aparecem os sintomas, elas correm para fazer os testes nessas farmácias, em clínicas, em laboratórios. São vários que fazem aqui em Campo Grande, mas as pessoas podem procurar, porque esses testes, mesmo sendo aqui em Campo Grande, tem muitos laboratórios que estão aí no interior também, e farmácias. E a pesquisa, ela está no site do Procon, e mais tarde a gente vai colocar aqui no nosso site do RCN67, para que você possa acompanhar aí e verificar esses valores. E, de preferência, tentar, né? Se não for um caso muito grave, fazer a coleta aí, o seu teste, no caso, nos drive-thrus e nos postos de saúde, que são gratuitos, porque realmente é um valor bem elevado. que tem acesso e tem condições de pagar por esse preço de teste, né? Rosana, minha querida, muito obrigado, viu, pela participação. Está um ótimo dia para vocês. Valeu, abração, fica com Deus.